Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Estou aqui no meu quarto hoje, gente, com o meu ledzinho aceso, bem animado inclusive. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o que eu levo na minha mochila, que pra quem não assistiu eu gravei um vídeo recentemente mostrando o que eu levo na minha bolsa. É uma tag bem antiga, o pessoal que é do YouTube raiz lembra dessa tag. E nesse vídeo eu perguntei pra vocês se vocês gostariam que eu mostrasse o que eu carrego na minha mochila também. Porque ultimamente eu estou usando bastante, inclusive estou usando duas mochilas, então mostrarei nesse vídeo como um bônus, né, a minha outra mochila também, que eu vire mexendo com ela. E aí vocês pediram pra que eu gravar esse vídeo, então cá estou eu pedindo de vocês a uma ordem. Então se vocês tiverem outros vídeos também que vocês gostariam, que a gente trouxesse aqui no canal, deixem aqui nos comentários que a gente sempre tá de olho. Já deixa o seu like também logo de início, segue a gente lá no Insta pra gente bater papo, interagir em tempo real. E se inscreve aqui no canal também, né? E agora sim, gente, bora lá pro vídeo. E no último vídeo da minha bolsa eu pedi pra que vocês comentassem Flamingo, então luz cor-de-rosa para a minha mochila de Flamingo. Nossa, me senti muito iCarly agora, gente, com o meu controle, que não é de efeitos de vozes, mas é de LED. Tá valendo, vai! A gente pode fazer um tutis-tuts aqui, entendeu, pra trocar, mas eu vou deixar no azulzinho mesmo. E enfim, é esta mochilinha que eu carrego bastante ultimamente, porque pra quem não sabe, estou tirando minha carta de habilitação. E aí estou fazendo o cursinho, né, que precisa fazer a prova teórica, ainda estou no início do processo. E aí, por isso estou usando bastante a mochila. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu carrego nela durante todos os dias. Quando eu não levo essa, eu levo uma outra mochila, que eu já vou mostrar pra vocês também. Então essa mochilinha aqui, gente, ela é pequenininha, olha, como vocês podem ver. Mini mesmo, não é grandona, não ocupa muito espaço, ela é prática e cabe bastante coisa. A alcinha dela também tem flamingos, ela é muito fofa. E aí aqui na frente tem um bolsinho e na lateral também tem esse vãozinho aqui pra você colocar as coisas. Então tá, aqui dentro, olha, ela tem bastante espaço. Então eu vou mostrando aqui pra vocês o que eu levo dentro dela. Primeiramente, temos o estojo, né, que é algo que a gente precisa. Nessas aulas que eu estou fazendo, eu escolhi fazer no período da manhã. Eu comentei com vocês sobre o vídeo que eu gravei falando sobre a minha CMH, né, que eu estava em dúvida de qual horário eu ia escolher, se era noite ou no período da manhã. E eu escolhi de manhã porque o tempo é menor, abre aspas, né, são 9 dias e quem estuda à noite são 12 dias, se eu não me engano. Então de manhã, por conta de ter mais horas pra você ficar lá, escutando as aulinhas, é menos dias. Então eu optei pela manhã e aí eu levo o estojinho aqui e o professor, ele aplica quase todos os dias numa mini provinha no final da aula pra ver o que você aprendeu, entendeu e tal, como se fosse um simulado, sabe, referente ao tema do dia. Então, dentro do meu estojinho, gente, não tem muita coisa não, eu levo o básico do básico mesmo. Até que tem bastante coisa agora, não sei porquê, mas olha, levo aqui uma borracha, aquela borrachinha lá que ela é tipo aquelas lapiseiras que você vai trocando, muito legal. Tem a lapiseira dessa versão também, olha, com uma patinha super fofa. Temos aqui duas canetas coloridas, tem uma lilás e uma verde água. Temos uma caneta preta, basiquinha, temos mais uma caneta preta e temos mais uma caneta preta pra não faltar, entendeu? Pra finalizar, temos uma lapiseira cor de rosa e duas caixinhas de grafite. Pra finalizar de vez mesmo, temos um clip cor de rosa, que eu não usei pra nada. Enfim, como vocês podem ver, eu não levo muita coisa no meu estojo. Levo o básico, na verdade, se eu fosse o básico mesmo, eu só levaria a lapiseira e a borracha, que é o que eu uso mesmo, porque o resto, gente, só vai de empeito. Mas eu levo porque vai que precise, né? Precaução! Aí também levo esse bloquinho aqui, olha, de notas, super fofo, tá escrito happy, mas ele é muito fofo. E não usei ele ainda, gente, tá novinho, não houve necessidade nenhuma de usar, então eu só levo por precaução também. Bem, aí, continuando, temos aqui num bolso grandão dentro da mechila, nesse bolso aqui, ó, um bolsinho que tá vendo? Dentro dele, eu levo, carrego, né, as provinhas que eu já fiz na escola, então, como eu já fui quatro dias desses nove dias, faltam cinco dias, né? Aquelas tá boa em matemática, pelo menos, né? A matemática tá longa. Já fiz quatro provinhas. Isso que o professor falou, que ele não dá prova todos os dias. Desde que eu comecei o cursinho, eu tô tendo prova, viu, gente? Mas eu acho bom, porque daí você já tem uma base do que você sabe, né, sobre e tal. Aí ele passou também uma provinha ontem, foi, que é tipo um simulado mesmo. Foi muito bom, tem perguntas sobre tudo aqui. Não é como as outras que ele deu pra gente, que é sobre um assunto específico, sabe? Mas, enfim, tá ajudando bastante essas provinhas. Baixei um aplicativo também que ele falou pra baixar, que é pra você fazer os exames teóricos, online, simulado também, pra você ter uma base, né? Enfim, aí temos também. Fone de ouvido, gente, eu levo fone de ouvido porque, às vezes, eu saio, ou eu vou esperar a mamis, ou vou chamar um Uber, ou eu vou da escola pra academia, ficar perto, então eu vou a pé. E aí tem um fonezinho aqui pra ir escutando musiquinha e tal, né, fone é tudo, né, gente? Quem aí gosta de fone de ouvido, comenta. Música. Comenta a sua música favorita do momento, inclusive. Vamos interagir, gente. Deixa aqui nos comentários que eu vou colocar na minha playlist, tá bom? Aí também levo algo super necessário, que não pode faltar na nossa bolsa, na nossa mochila, qualquer coisa. Toda vez que você for sair, você não pode esquecer, eu acredito, que é carteira. Então, dentro da minha carteira tem o quê? Cartões. Aí tem esse bóton aqui, que é do condomínio mesmo. Tem até um brinquinho aqui, meu, gente, que ele é pequenininho. Como eu vou de argola pra escola, essa daqui, esses dias que eu estava indo da escola pra academia, obviamente eu não vou treinar com uma argola grande dessas, né, porque acaba incomodando e tal. Aí eu tenho a minha mini argolinha. E aí eu deixo aqui dentro da minha carteira, pra trocar, entendeu? Praticidade, né? Aí dentro desse bolsão é só. Aí na frente aqui, temos mais dois bolsinhos, olha só. Em um bolsinho, temos esse espelhinho aqui de chocolate, que eu também carrego na minha bolsa. Então ele fica assim, passeando, vai da minha bolsa pra mochila, dessa mochila pra outra. E também tem um elastiquinho de cabelo, que é sempre útil, não é mesmo? Aí no outro bolsinho, temos apenas quatro coisas específicas, são necessárias e que eu uso. Que é o batom. Temos o gloss, tcharam, que é aquele de liama muito fofo, que eu faço a combinação do batom com o gloss, que é o que eu estou usando no momento. Aí eu levo também um corretivo, porque é bom, né, sei lá, às vezes você quer dar uma retocadinha na maquiagem e tal. Mas é que nem maquiagem eu tô fazendo pra ir pro cursinho, gente. Pra ser bem sincera, o pessoal tava até perguntando sobre minha rotina. O que eu tava fazendo e tal, você responde lá no Insta, mas eu levanto seis horas da manhã, eu só passo um protetor solar e um rímel e partiu. Por que a gente coloca a máscara e fica escutando o professor falar? Então eu falo, não tem por que eu fazer uma make logo cedo, né, gente? Sete horas da manhã. Mas enfim, pelo menos um rímel eu passo pra dar um up no olhar, né? E aí, pra finalizar, temos aqui também o nosso perfume. Eu falei pra vocês, gente, que isso aqui seria muito útil na minha vida. Ele anda comigo também, viu? Vai na minha mochila, vai na bolsa, vai na outra mochila e fica indo e voltando comigo. E dentro dessa mochila aqui, gente, olha, não tem mais nada nos bolsinhos. Vamos para o bolsinho da frente. Olha só, são poucas coisas e são coisas específicas. Doces. Levo docinhos pra escola, então temos aqui chiclete, balinha, mais um pacote de balinha. Tem um intervalo de 35 minutos, que é das 10h às 10h35 pra você comer e tal. E como a escola fica perto de uma padaria bem famosa aqui em Sorocaba, a real, o professor fala, quem quiser ir lá comer, tomar um café, comer uma coxinha, comer qualquer coisa, pode ir, você pode sair da escola pra comer em algum lugar que seja perto e que dê tempo de você voltar antes dos 35 minutos. Mas, como eu não tenho muita fome, porque ainda são 10h da manhã, e eu não consigo comer, tipo, coxinha 10h da manhã, pra mim é um café, horário de café da manhã ainda. Então, eu não como nada, gente. Eu vou, sigo a aula toda assim, vou até meio dia sem comer nada. Quando me dá fome, eu levo uma barrinha e tal, como lá na sala mesmo. E também levo minha garrafa d'água, que não está aqui na mochila, mas eu sempre levo ela todos os dias pra se hidratar, né, gente? Primeiro lugar, uma aguinha lá pra ir bebendo. Enfim, é isso que eu levo na minha mochilinha quando eu não vou pra academia, tá? Quando eu só vou fazer o cursinho e depois volto pra casa. Quando eu saio da escola e vou treinar no mesmo dia, né, aí eu levo outra mochila, que é essa daqui, tirão. Como vocês podem ver, ela é bem maior, olha só. A diferença é uma da outra. É a mamãe e a filhinha, gente. Então é por isso que eu tenho mochila específica, né? Não tem como eu levar coisas pra treinar dentro dessa mochila. Não cabe, gente. Não cabe de verdade. E como eu tomo banho na academia, que eu achei mais prático também, a mamis que deu essa dica, inclusive, muito obrigada, mamis! Porque daí, tipo, eu saio da escola meio-dia, vou lá pra academia, faço meu treininho, daí eu saio do treininho e já tomo banho lá na academia mesmo e já saio arrumada, entendeu? Então a mamis passa me buscar ou a gente já sai resolver alguma coisa na rua ou a gente volta pra casa e já dá pra trabalhar direto. Eu não tenho esse tempo de chegar em casa, tomar banho, me arrumar, sabe? É mais rápido, compensa. Então, enfim, dentro dessa mochila aqui, a grandona, fora essas coisas que eu mostrei pra vocês que eu levo na outra mochila de Flamingo, eu levo mais coisas que é para o treino mesmo. Então eu levo um pente, aí eu levo a minha roupa de treino, vou mostrar o meu look de academia, shortinho, olha só. Levo também o meu top. Tcharam! Esse aqui, no caso, eu coloquei já pra amanhã, né? Aquelas. Se eu for treinar, será esse look. Daí tem também camisetão. Coloco um de preferência que não tenha problema amassar, sabe? Que ele desamassa, o tecido dele desamassa fácil. E uma meia também pra trocar lá na academia. Também levo uma toalha pra tomar banho depois, né? Tcharam! Uma toalhinha. Aí eu levo uma sacolinha pra colocar roupa, tal. E o que mais? Ah, tinha uma outra sacolinha. Cadê a outra sacolinha, gente? Ah, tá aqui, ó. É uma sacolinha onde eu levo uma buchinha pra tomar banho e um sabonete também pra tomar banho, né? Aí também levo a minha escova de dente, uma pasta de dente. E só, gente. O resto é o que eu mostrei pra vocês. Tem um elastiquinho de cabelo, aí tem corretivo, tem pente. Aqui, olha. E basicamente é isso que eu levo na minha mochila. E o principal, claro, é o meu celular também, né? Vocês devem estar perguntando. Talita, mas e a apostila do seu cursinho? Cadê ela, né? Que é o principal, basicamente, que você sai agora fazer o cursinho e não tem apostila? A apostila é online, gente. Então eu vejo no celular mesmo. Não preciso levar nada, porque levando o celular já tá aqui, tá tudo bem, entendeu? Mas tem a opção também de você usar a apostila de livrinho. O professor deu essas duas opções. Tem a online e tem a de livrinho. Eu falei, ah, vou na online que é mais prática. Não corre risco nenhum de esquecer em casa também. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui o que você não pode deixar em casa. Toda vez que você vai sair, você tem que levar seu celular, dinheiro, fone de ouvido, carregador. Comentem aqui que eu vou adorar saber. E comentem a sua música favorita do momento também, tá bom? E é isso. Agora sim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão pra vocês e tchau!